Bem, temos outro grande evento acontecendo também em São Paulo, nessa semana, o Congresso Abag 2024, o lugar do Brasil no mercado da biocompetitividade. Esse foi tema da 23ª edição do Congresso Brasileiro do Agronegócio, evento que reuniu formadores de opinião e dos executivos que atuam no agronegócio. Cada mudança que acontece lá fora, reflete diretamente no trabalho que o setor precisa fazer aqui. O mercado exige jogo de cintura do agronegócio brasileiro. A tendência do produtor rural brasileiro é se enquadrar. Nós não temos dúvida que nós somos referência na questão de sustentabilidade, transição energética, segurança alimentar e aquecimento global. E a gente pode acrescentar até mais um ponto, que é o que é, na sustentabilidade social. As possibilidades de ação do Brasil diante das demandas do mercado externo não param por aí. Durante o 23º Congresso Brasileiro do Agronegócio, ganharam destaque a necessidade de união entre o Brasil e países que sofrem com as mesmas políticas protecionistas e o potencial brasileiro de liderança. Nós temos uma grande luta a empreender, um grande esforço a ser feito, um trabalho importante, que começa por uma palavra mágica, que é a integração. Para que a gente possa, de fato, trabalhar as narrativas relacionadas ao agro, a maravilha do que a gente faz, o que foi a nossa Revolução Verde, comandada pela ciência brasileira. Nós temos que buscar alianças externas para que a gente possa somar esforços. Nosso protagonismo liderar toda uma reação. Eu acho que o Brasil, ele não precisa aspirar a ser um líder. Eu acho que essa liderança virá naturalmente, se for o caso. Se for o caso, o ideal, aliás, é que essa liderança seja compartilhada. É que nós tenhamos outros países segurando a bandeira da participação do agronegócio como uma solução para os problemas climáticos e ambientais do mundo. Além da necessidade de se adaptar às demandas do mercado externo, o agronegócio brasileiro também tem desafios inteiros. Aqui, líderes políticos deixaram claro que a segurança jurídica e o combate às invasões de terra no campo são prioridades. Porque risco sempre é precificado. Se a gente precisa produzir mais, ter capacidade de competir melhor, nós precisamos reduzir os riscos. Entre eles, este da insegurança sobre o direito à propriedade, a olhar atento, dedicado, da nossa polícia, com serviço de inteligência, para acompanhar qualquer mínimo movimento para evitar invasões. E quando há, como houve recentemente, imediatamente, a polícia agente para a gente. É um absurdo a gente estar, nessa altura do campeonato, falando em segurança jurídica. defendendo a não invasão de terra. Isso é o básico. Isso é o básico. E vários governadores como eu, como Eduardo, não vão permitir a desordem. Aliás, quem colou o nosso disco na bandeira, a ordem e o progresso, foi muito feliz que não existe progresso sem ordem. E ativarmos o que é a ordem. Aplausos. Aplausos.